Qual que é o ponto aqui que a gente já vai pegar? Repasse, vamos só repassar? Então, como que é o repasse do Magalo semanal? O semanal, se tudo que você envia, tá? Você recebe toda quarta. Então, você recebe tudo que você enviou há pelo menos 48 horas no serviço logístico deles. Tá bom? Ali, o que eu estou querendo dizer? Na nossa conta aqui, Alexandre Nogueira, a gente faz a previsão de tudo que a gente envia das vendas do sábado até a sexta, eu vou receber na quarta. E aí, eu não erro a previsão. Então, no máximo, né, 10 dias e pode chegar a 3 dias, 4 dias ali para receber. Tá? Uma venda. E aí, vale a postagem. Beleza? Tem o ciclo mensal. O ciclo mensal, você recebe uma vez por mês na primeira semana do mês. Qual a diferença atualmente? Não tem diferença de taxas. Então, uso semanal, né? E você tem um terceiro método, que, na minha visão, ele é o pior método, que ele chama receber no fluxo. Que era o primeiro método do Magazine Luiza. Que era o método do cara fazer em 12, você receber em 12. O cara fazer em 4, você receber em 4. E assim por diante. Só que dava muito pau. Ainda dá. Se alguém coloca um produto no carrinho teu e você limitou em 4 vezes o parcelamento, e aí ele coloca um produto do Magalu, que o cara pode fazer em 12 vezes, automaticamente você ia receber em 12, mesmo não querendo. Porque o carrinho não conseguia fazer esse split. Então, foquem no semana. Semanal. Semanal. Eles chamam de antecipação automática lá dentro. Beleza? Todo mundo que for vender no Magalu vai ativar o Magalu Entregas. Certo? Ele vai funcionar de duas formas. Correio, eles vão te dar a etiqueta. Ou coleta. E aí eles que selecionam as empresas que eles vão coletar. Já está em São Paulo, Rio de Janeiro, está se expandindo, interior. Então, isso está aumentando. Eles estão aumentando as regiões. Mas não é nada como o Mellie ainda nesse sentido de coleta. Por que usar o Magalu Entrega? Quando você usa o Magalu Entrega, você não paga, você não paga comissão sobre o frete. Tá? Então, vai ter lá a tua venda. R$70,00 do produto, mais R$30,00 do frete. Então, você vai pagar a comissão só sobre os R$70,00. Isso é muito bom. Né? Estou economizando uma grana, sendo que eu nem recebo frete. Isso é bom. Você ainda tem a opção de usar o teu próprio frete. Tá certo? E não aderir ao Magalu Entregas. Ele não é compulsório, como a gente chama. Ele é opcional. Mas não compensa. As vantagens são muitas de ativar. Outro ponto. Se o meu produto é grande, transportador, aí, por enquanto, eu não tenho o que fazer. Você fica fora do Magalu Entregas. Tá? Qual que é o próximo ponto? Né? Eu vou chegar nos benefícios também ali dentro. O Magazine Luiza, ele só pode, e ele só aceita, na verdade, empresas com seis meses. Se o seu CNPJ não tiver seis meses, eles vão te barrar. Cara, pode ser em qualquer âmbito de Magazine Luiza. Eles vão te barrar se você não tiver seis meses. Tá? Ah, Leia, existe exceção? Existe. Se você tiver um contato lá dentro e você falar que você tem outra empresa, for o mesmo sócio, eles usam isso para o jurídico liberar. Tá? Então, existe essa exceção. Tá bom? Mas, vamos trabalhar com a regra. Eu não gosto de ficar falando de exceção, porque exceção tem em tudo na vida. A gente tem exceção em todos os pontos. Só que exceção, o nome já é exceção. Ele não se aplica para todos. Espera aí que eu estou enchendo meu tereré aqui. Eu tenho que deixar ele enganar um pouquinho na água agora. Ele não se aplica a todos. Então, é exceção. Tá? Próximo ponto do Magalu aqui. Os produtos sobem rápido? Sim, tá? Então, ele cadastra, cadastra o rápido de produtos. Existem duas formas de você vender no Magalu. Primeiro é pelo parceiro Magalu. E o segundo é pelo marketplace do Magalu. O parceiro do Magalu é uma ação social para trazer empresas para o mundo online e tal. Você cadastra pelo celular o produto. Ele é mais rápido. Tem até um faturador alizinho, um faturadorzinho de produto e tudo mais. A taxa é menor no começo. E é lindo, legal. Mas se você quer vender mesmo, escalar a sua venda, você tem que entrar no marketplace. Tá? Como você entra no marketplace? Vai lá e pensa assim, ó. Magalu marketplace. Até a gente ter errado. A B2W já roubou na palavra-chave. Parceiro Magalu aparecendo. Tá aqui, ó. Marketplace Magazine Luiza. Tá aqui. Cadastrar minha loja. Tá? Então esse é o link aí, ó. Vou botar até para a galera aqui, ó. Ah, vai lá. Pronto. Link do Magalu Marketplace. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Tá? Agora, por que que não parceiro Magalu na minha visão? E não estou falando mal. A gente até divulgou o programa, tá? Junto com alguns outros influenciadores e junto com o próprio Seno Hook na época. Porque o parceiro Magalu, ele não tem integração com nada. Então o estoque é o estoque do parceiro Magalu. Já não é escalável para quem quer ser multicanal. Quem quer ou pretende estar em vários canais. Tá? Então, hoje, atualmente, quando você vai sair do parceiro Magalu, pô, escalou a lei. Nossa, adorei. Agora está dando certo. Quero integrar e vou para o Marketplace. Pô, você perde a relevância daquela conta e começa uma conta do zero, atualmente. Então comece já no Marketplace Magalu, tá? Se você está lá no parceiro e não vende nada, fala, quero migrar para o Marketplace Magalu porque eu entendi que isso é bom e quero vender para caramba. Preciso integrar meus produtos. Essa é a parada. Tá? Então optem pelo modelo Marketplace do Magazine Luiza. Estamos falando de escala. Tá? Aqui dentro. Vamos lá. Vantagens do Magalu. E aí, a gente já falou de repasse que é bom. Falei que o produto sobe rápido. Isso é bom. Aqui, primeiro ponto. Se você tem produto, tá? O produto cadastrado ali, o anunciozinho do seu produto, acima de R$99,00, ele vai ter frete grátis no app, custeado pelo Magazine Luiza, tá? Desde que o seu frete fique até R$25,00 para o comprador. Então, aí ele fica grátis. O que eu estou dizendo? Eu, o Alexandre, entrei lá no teu produto, calculei, o produto daria R$23,00. Se eu estou no aplicativo e você está usando o Magalu Entregas, frete grátis para mim. E quem paga? Magazine Luiza. Então, isso é muito bom. E em determinados momentos, eles mudam essa regra. Normalmente, para cima. Então, ela era R$40,00. Então, fretes até R$40,00 ficavam grátis. Tá? Então, você vende muito geolocalizado, estimula a venda da tua região, tá bom? Isso é bom. Isso é bom. Muito bom. Outro ponto forte. Quando a gente olha para essa regra. No começo da pandemia, lá em março de 2020, o Magazine Luiza colocou R$150,00. Cara, era Brasil inteiro com frete grátis pelo aplicativo. Porque se o frete fosse ficar menos do que R$150,00 ou até R$150,00 para o comprador, era frete grátis. Puta merda. Todo mundo vendeu muito. Vendeu muito. E aí, lógico, quando eles mudaram para o R$40,00 e depois para o R$25,00, todo mundo sentiu. Mas no primeiro momento, todo mundo vendeu bastante. Então, quem estava lá naquele momento, aproveitou. Então, eles sempre fazem isso, entendeu? Black Friday, eles normalmente sobem um pouco para aproveitar o frete grátis e vai embora, tá? O Magalu tem uma cultura, beleza? Que é uma cultura da valorização. O que é isso? Ele não vai te punir por você não usar um serviço dele. Só que ele vai valorizar quem usa. É assim que ele faz com o Magalu entrega. Você usa sem os 20% de comissão. Frete grátis para o cara que entrar no app até R$25,00 e o banco acima de R$99,00. Entendeu? Ah, você não usa? Tá bom. Condição normal. Beleza? Então, é valorização. O Magalu tem um negócio lá dentro que chamava Clube da Lu e hoje chama Cliente Ouro. São clientes que já fizeram pelo menos três compras no Magazine Luiza. Eles têm uma área de oferta diferente dentro do aplicativo. Então, isso também é legal. Eles estão criando um círculo de compradores que são assíduos. O Magalu lançou um negócio que foi atendimento pelo WhatsApp. Também muito legal. Então, pelo próprio aplicativo, a pessoa entra e um vendedor atende aquela pessoa. Um vendedor da onde? Da região mais próxima daquela pessoa. E aí ela vai ter a opção de buscar na loja ou não e tal, mas é humanizar o atendimento. Entendendo que muitos idosos vieram. Movimento muito bom também. O Magalu lançou o Cashback. Cashback é o dinheiro de volta, tá? Dinheiro de volta. Que é a pessoa comprar e receber um percentual para ela gastar de novo lá dentro. Mesmo movimento que a B2W tem, a gente vai falar já já. Tá? E aí aqui, talvez o ponto que me faça gostar mais do Magazine Luiza, o repasse semanal foi foda também. Foi muito bom. O repasse semanal faz uma diferença não só para a gente, mas para todos os negócios incrivelmente, cara. E é o ponto que o Lê Soares, que é o diretor de Marketplace lá, a Flávia Marcon, cara, ele sempre falava nos eventos e a gente trouxe em primeira mão quando isso aconteceu na nossa live com o Marcel. E assim, todo vendedor pedia, cara, muda o repasse, muda o repasse, muda o repasse. O repasse é ruim, é ruim, é ruim. E eles mudaram e ficou espetacular, cara. Espetacular. Então, mas o que eu mais gosto, certo? No meu segmento, quem vende livro aí vai entrar na briga lá se tiver com os vendedores. Mas a Buy Box é individual. Individual. Tá? Eu gosto muito disso. A Buy Box individual, como eu já mostrei para vocês, ela traz o quê? Estabilidade. Estabilidade no faturamento. Ela tem um efeito, tá? Que é, quando você começa, então, quando você começa, ela é mais complicada em adquirir relevância. Vou jogar aqui para baixo. Tá? O que eu estou dizendo mais complicada em adquirir relevância? Porque só tem você na oferta. Então, você acabou de subir um produto novo. Ele precisa começar a vender. O site precisa entender que ele é relevante para ele subir no site. Tá? Mas, como ela é só sua, ela proporciona que você gaste mais, faça ações mais agressivas. Você sabe que aquela venda vai ser tua. O que eu estou querendo dizer aqui agora? Já a primeira coisa, para você que vende no Magazine Luiza e ainda não está vendendo nada. Investe no teu anúncio. Pode ser baixando o preço no primeiro momento. Pode ser fazendo uma campanha de Facebook e jogando o tráfego para dentro do teu anúncio do Magazine Luiza. Pode ser fazendo o próprio ads do Magazine Luiza. Você precisa gerar venda nele. Se você tem um Instagram forte, pode ser pedindo para a galera, mandando para a galera uma baita ofertona ali por tempo limitado. Traz a relevância. Tá? Só que depois que ele traz a relevância, então, quando você já está vendendo o produto, há um certo tempo, ele é estável. Previsível. Beleza? Porque a posição é tua. Só vai acabar se cair tua reputação. Só vai acabar se você aumentar muito o preço e, às vezes, ele não ficar tão atraente. Só vai cair a tua venda se você, sei lá, ficar sem estoque por muito tempo. Então, eu adoro isso, cara. O Magazine Luiza, para quem não sabe, ele é novo como marketplace, né? Só que nos primeiros seis meses, ele já era o nosso segundo canal. Por causa da atração, o drive dele é muito grande. Tá? Então, ele é estável. Ele é muito semelhante ao mercado livre. Quando você começa a crescer, você vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Dificilmente, você vai vender menos do que um mês. Você vai vender menos se você começar a cumprir 24 horas de envio, peririm, pão, pão. Tchau. 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 Tchau.